Fala rapaziada, fala violeiros de plantão, quem curte instrumento musical feito personalizado com detalhes exclusivos, segurem nesse vídeo porque eu vou mostrar pra vocês uma viola caipira toda personalizada, essa semana é a semana da viola, acabei de montar essa aqui e depois, mais pro final de semana eu tô montando uma outra top que eu já tô trabalhando nela faz um tempo, tá, mas essa aqui tem muita coisa exclusiva, vou desmistificar a questão de afinação com o afinador analógico, tem também a galera que caiu de paraquedas aqui, se você nunca viu no canal ainda, eu tô fazendo um sorteio agora, próximo sábado dia 7 agora de agosto, agora de 2021, vou sortear um instrumento numa live pra participar, você precisa assistir esse vídeo, lá no final eu vou falar um código pra você concorrer nessa live, vai ser próximo sábado agora, dia 7, ao meio dia, então fica aqui comigo, tá, você vai ganhar um cavaquinho ou um culelê, você vai escolher, da minha linha R Júnior eu sempre falo bastante coisa, desmistifico bastante coisa, tô mostrando aqui já alguns detalhes, você vai vir comigo porque eu vou mostrar o som dessa viola, vou mostrar as características, como ela foi feita, porque ela foi feita e vou falar da afinação, da compensação de oitavas, beleza? E isso vale pra todos os instrumentos, não é só pra viola, só que viola tem algumas místicas, né, da questão da afinação, e eu vou mostrar aqui com o afinador analógico que é 100% preciso, vem comigo pro vídeo que você vai ver a paulada do som da viola e tudo mais, se bora, vem comigo, vem, 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 segura aí galera, galera, aqui ó, violinha cinturada, né, daqui a pouco nós já vamos lá para a Tenebra, fazer o review da afinação dela, essa cliente é uma devota, né, da Aparecida, da Nossa Senhora da Aparecida, a gente fez em madeira, tá, isso é uma madeira, tá pessoal, a imagem de Nossa Senhora, cavalete em bigode, ok, olha, cavalete em bigode, é uma viola cinturada, como eu falei, detalhes aqui em Jacarandá, ó, tem a logomarca aqui, ó, gêmeas, porque trata-se de uma dupla, e elas são gêmeas, então essa é a logo delas, tá certo, ó, e aí o detalhe delas aqui, os dois detalhes em Jacarandá, ó, é uma viola toda em marupá, tá, lateral, fundo e tampo, braço também marupá, com reforço, Jacarandá, tarraxa exclusiva nossa aqui, né, as cravelhas são em Jacarandá, ó, essa é a segunda viola dessa semana, né, a primeira de duas que eu tô fazendo, depois eu vou fazer o vídeo da outra, ela tem canela preta, é um projeto que eu tô trabalhando já tem um tempo, de um amigo, né, uma viola muito especial, mas essa também se tornou uma viola muito especial, acabei de montar, pessoal, acabei de montar, tem detalhes muito legais, é pra uma mulher, por isso, ela escolheu uma viola mais clarinha, né, projeto diferente, ó, eu achei legal, tá vendo aí o cavalete, dá um zoom aqui no cavalete pra vocês, ó, Jacarandá, escala Jacarandá também, né, Redstock, aqui, ó, legal, saltinho aqui, né, ó, bacana, né, então, pessoal, é, viola caipira, eu já fiz isso no cavaquinho aqui, uma ou duas vezes, já fiz, é, no ukulele também, o review mostrando as oitavas, tanto do cavaquinho quanto do ukulele, e viola tem uma coisa de afinação, né, tem algumas violas que precisam, inclusive, colocar uma compensação aqui nas oitavas, outras, tem que, a galera gosta também de mexer no trasto aqui, né, principalmente na pestana ou no trasto zero, quando tem trasto zero, pra corrigir principalmente o terceiro pá, vou mostrar pra vocês a afinação dessa viola aqui, tá, vou mostrar aqui na prática, Ó, viu aí? E aí eu vou chamar você pra ir lá pro ateliê, porque lá eu vou fazer com o afinador analógico, pra você sentir, tá, batendo as oitavas certinho, pra você ver como que funciona essa questão da oitava. Antes eu vou mostrar pra vocês o timbre dela, ó, Tá, bem ferrujado, mas dá pra você sentir tudo. Ó o sustain, pessoal, ó. Sustain topzera, um equilíbrio legal no som, ó. Pra você fazer umas coisas... Aí vai embora, dá pra você sentir o timbre dela todo aqui, né, ó. E aí vai embora, dá pra você sentir o timbre dela todo aqui, né, ó. Então, pessoal, é um instrumento com som bacana, né, equilibradão mesmo, né. Viola marupá é uma madeira brasileira, isso baratinha um pouco o custo. A Janine usava muito, e essa marupá, tem uns que conhecem como cacheta, usava no tampo dos instrumentos. Então é uma madeira que tem um preço bacana, assim, acessível, e é muito sonora. Eu gosto muito dessa madeira, eu trabalho muito, faço muito cavaco. Cavaco de marupá é sucesso total, e eu tenho umas violas com custo menor, mais baixo, que também marupá. Essa, claro, tem detalhes, né, mais... Mais detalhes, né, na verdade e tal. Então não é um instrumento que ficou tão barato assim, mas, em relação ao jacarandá, aí, ao maple, diminui bem, e sem perder muita qualidade, porque a qualidade do marupá é muito legal. Bom, pessoal, nós vamos lá para o meu ateliê, para eu mostrar para vocês as oitavas dela, tá? Porque, às vezes, o instrumento, você toca ele aqui, ó. Quando chega aqui, aqui nas regiões mais graves, no começo da escala, está ok, né? Quando você chega aqui, já muda a afinação, fica desafinado, algumas cordas fora. E isso acontece em alguns instrumentos, muito em função, às vezes, da construção, escala errada, ou aqui, no rastilho, né? E aí o pessoal precisa fazer um tipo de compensação aqui, que resolve, mas é trabalhoso. Também atrapalha um pouco no som, porque você tem que colocar muito osso aqui no rastilho, um rastilho mais grosso. E aí, mas quando você faz com a técnica certa, você consegue trabalhar com esse instrumento legal, assim, né? Sem precisar dessas coisas que funcionam, mas que são onerosas, e nem sempre são acessíveis para todo mundo. Então vamos lá para o ateliê, tá? Na volta, eu já vou falar o código para você concorrer ao sorteio, tá? Você que caiu de paraquedas aqui, tem o sorteio agora dia 7. E aí eu já falo também o código para você participar do sorteio. Simbora, vamos lá para o ateliê. Bom, pessoal, aqui no ateliê, né? A violinha está aqui, ó. Ela tem captador Fischman, viu? Aquele Fischman Sony Tony. É um captador legal, não é muito caro, mas é um captador que traz um som bacana. Em outro vídeo eu mostro ela captar. Pessoal, vamos lá na questão das oitavas. Esse aqui é um afinador analógico, ó. Tá? Analógico ele... Inclusive essa marca aqui, na minha opinião, é o melhor que tem. É um afinador da Boss. Ele dá uma precisão incrível de afinação. Então eu vou colocar ele aqui. Aí eu vou pedir para a Adriana filmar ele aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui as cordas, como elas vão conferir. Tanto ela solta, quanto aqui na oitava, que é na décima segunda casa. É isso, é essa conferência, é esse ajuste que precisa ser feito quando você precisa compensar alguma coisa na escala, quando tem algum erro, ou construtivo, ou por algum motivo você tem que compensar. Eu vou mostrar que os meus instrumentos batem as oitavas, porque são feitos com as medidas corretas, cavalete colocado no lugar certo. Mesmo em viola, que é um pouco mais complicado a afinação, você consegue ter uma afinação precisa. Então vamos lá. Sem mais delongas, pedir para a Adriana chegar aqui mais perto. Vamos tentar mostrar com o mais nitidez possível. Ó, afinador ligado. Ó, afinou a corda. Tá em Ré sustenido aqui, viu pessoal? Bateu, viu ó? Deu, oitava, com a corda solta, na oitava, esse cliquezinho é porque ela tá afinada. Vamos lá logo pra cima. Ó, e ela confere aqui, ó. Ó, parou, né? Agora, ó, ó, conferiu. Certinho, né? Vamos pra sol. Conferiu, ó. Deu barulho, vocês ouviram aí, né? Ó. 100%, pessoal. 100%. Esse afinador aqui não tem conversa. Ele dá certo, se tiver certo nele, ele tá afinado. 100%. 100%. Essa é uma corda complicada, tá? Esse terceiro par é muito questionado. Vocês viram aí que dá 100%, né? Ó. Nem sai do lugar. De novo, ó. Perfeito, né? Vamos na última agora. Bateu. Viu como é que bate? Tá batendo, né? Ó. Acende as duas luzinhas. E dá o toquezinho. E aí você tem um outro teste que você faz aí no ouvido, ó. Então você vê que o instrumento ele afina em todas as regiões. E esse afinador aqui é o mais preciso que tem. A gente usa pra ajustar a oitava de guitarra, né? Microfinar, pra deixar as oitavas justinhas nos carrinhos. Então assim, ele é muito preciso. Então aqui é uma demonstração clara, vocês viram aí, né? Que ele, ela bate em todas as oitavas. Muitas vezes, gente, a gente insiste em usar corda velha no instrumento. O instrumento tem que tocar corda de 15 em 15 dias. Se você toca direto. No mínimo, uma vez por mês, se você toca sempre com o instrumento. Senão ele envelhece, oxida e aí começa a dar problema na corda. E às vezes você compra corda nova também, que tá com problemas. Já porque tem muito tempo que tá lá na prateleira e essa corda já tá velha. E você nem sabe disso. Mesmo naqueles pacotes que vem lá, a vácuo. Mas às vezes essa corda foi feita há dois anos atrás. Mas o instrumento, ele tem que bater as oitavas. Não tem essa conversa. Ele tem que bater. Se ele for bem construído, se for nos padões certinhos aqui, não existe esse papo. Ah, que não afina e tal. Se não afina, o instrumento tem algum problema. Obviamente que a compensação de oitava aqui é perfeita. Deixa, sim, aquela compensação no ossinho aqui. Ela ajusta perfeitamente. Mas quando o instrumento necessita, essa viola não precisa. E aí, meu povo, deu pra sentir aí, né? Como é que funciona a questão da afinação. Mostrei lá pra vocês. Isso é importante no instrumento porque afinação, gente. Timbre, afinação e conforto no instrumento é tudo. Depois tem, lógico, a questão da estética também. É um instrumento bonito, agradável. Mas timbre é tudo. Ó, se você quer um instrumento feito à mão, personalizado, eu tento interpretar aquilo que você quer. Viola, violão, cavaquinho. O Kula, ele pode entrar em contato com a gente no WhatsApp. Vai lá no nosso site, conhecer nossa história. Tem muita coisa bacana lá também. Pra você me conhecer, meu trabalho. Eu sou o Lutia há muito tempo. E meu trabalho aqui é fazer pra você. Eu costumo fazer instrumento com custo bacana. Baixo custo até. Em relação a muitos instrumentos aí do mercado. Mas que te atende no conforto, no timbre. Que te dá uma certa exclusividade. Porque são instrumentos exclusivos. Então, pode chamar lá no WhatsApp, tá? Ou entrar lá no nosso site. Pegar nosso e-mail. Manda e-mail e tal. Interage com a gente. Que a gente tenta fazer aquilo que você quer. Pessoal, o código pra vocês concorrerem ao sorteio agora, no sábado, é o número 15, tá? 15. 15. Bom? Então, no sábado lá, lembra, na sequência, número 15. Beleza? Queira o bem sempre pra todo mundo. Porque querer o bem, o bem volta pra você. Tamo junto. Fui! Música Música Amém.